Para que a gente possa controlar as chamadas empresas de aplicativo naquilo que diz respeito à violência contra a democracia, à violência contra as pessoas. Ou seja, porque você não pode confundir liberdade de você dizer as coisas sérias com a liberdade de você provocar as pessoas ao suicídio, levar crianças a se mutilarem, como tem acontecido. Então, é preciso que a gente discuta isso a nível internacional, a ONU está discutindo isso, nós achamos que a gente vai ter que discutir esse assunto no G20, a gente depois vai ter que discutir nos BRICS e a gente vai ter que tentar ver se numa dessas Assembleias Gerais da ONU a gente dedica para discutir isso, porque o dado concreto é que a humanidade ela está virando vítima dos algoritmos, ou seja, ela está sendo manipulada agora com inteligência artificial, como jamais aconteceu em qualquer outro momento da história da humanidade. Ora, se isso não preocupa os democratas do mundo, a mim me preocupa.